O que é? O que tu tá fazendo? Tô tentando tomar banho, né Magalina? Falei que ia tomar banho o dia todo hoje. Ah, tomar banho o dia todo. Eu trabalho a semana toda. Mas você pode tomar banho, eu dei todas as coisas que você quiser. Mas vai pegar as roupas e vamos lá em cima. Eu não vou não, Magalina, eu não vou não. Por que tu não vai? É porque eu não vou, porque eu não vou. É interessante, tu não vai? Não. Após tu só toma banho, quando tu colocar as roupas lá em cima. E vai ligeiro. E não demora não. Por que tu não põe? Tu põe, não. Porque pesa, é muita coisa. Tu não pode lavutar? Se você botar, você bota e tem que tomar seu banho, tá? Não deixa aí, não deixa aí. Vai embora, viu? Meu Deus do céu. Eu vou, eu vou botar, eu vou. Meu Deus do céu. Aí é preguiçoso que dói, viu? Agora sim. Aí. Aí. Não, não vai acreditando não. Não vai acreditando não. É, vai ali, vai ali em cima. Passar um fixo pra Bilu, que eu não consegui passar não. Passa depois, Magalina. Não, tem que ser a vaga que ela tá prestando o dinheiro. Qual o dia que ela me arrumou um dinheiro emprestado aí, eu tô pagando. Anda. Vai, meu celular tá lá em cima. Não sei o que foi que deu lá que não deu. Manda Marconi, tá lá em riba. Eu quero você. Vai lá passar o pixel. Porque ela tá prestando dinheiro pra sair. Foda logo, Bilu. E como é que eu vou tomar banho? Como é que eu vou ficar o dia todo, Magalina? De jeito aí. Quando tu terminar lá, tu vem, tu fica o dia todo. O meu dia é tão longo. É preguiçoso. Eu nunca vi, não. Não. Ai, que marido. Ó, Bilu. Ei. Magalina, eu acabei de chegar, Magalina. Eu sei que tu acabou de chegar, mas eu pedi o gás que secou. Mas, Rai, tu não acha que entre o homem lá em casa porque tu tem ciúme? Por que dinheiro que eu não tenho ciúme, não? Pode sugerir. Mas ela já foi embora. Aí agora tu vai ter que botar o gás. Vai trocar o do tijão lá pra você. É ligeiro. Os outros lados tu volta. Por que? Como é que eu tava pedindo o fogo? Meu Deus, você é uma recama de tudo. Eu nunca vi. Nada, Nadinha? Não, não tem mais nada não. Acabou. Agora sim você pode tomar seu bucho encegado. Ó, tô entrando, Magalinha. Eu achei que entra, menino. Posso entrar? Meu Deus do céu. Vai tomar seu bucho. Você não faz. Arrumpa pra cá. Eita, Bilu. O que? Agora que eu lembrei, ó. O cano da pia tá entupido. Tem que fazer limpeza lá pra tirar o cano. Fazer a limpeza pra poder lavar a louça. Como é que eu vou lavar a louça? Vai lajeirinha aí tu volta pra tomar teu banho. Eu não quero banho mais não, Magalhão. Hã? Eu não quero banho mais não. Por quê? Tu vai e volta, menino. Tá ligeiro. Eu tô com raio, Magalhão. Tá com raio de quê? Eu tô com raio, Magalhão. Vai logo. Não quero banho mais não. 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 Agora que eu vou tomar banho sou eu. Aqui água tá bem geladinha, ô, Hértil. Quem vai tomar banho sou eu. Enquanto eu termino lá, eu tô no banho. Daqui a pouco eu vou fazer as coisas, Magalhão. Eita, Bilu, Gostalva. Ai, eu fui prestinho. Eita, bem gelada, viu? Essa tá boa. Ai, delícia. Coisa boa é ficar aqui só no bem bom. Tomando um banhozinho bem geladinho. Essa água tá uma maravilha. Também que não tem ninguém por perto. Só eu sozinho. Não tem ninguém pra me atrapalhar. Nem Bil hoje me atrapalha. Nem aí. Eita, eu agora vou tomar um banho na minha piscina. Eita, mas o sol hoje tá bacana. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. É nada. Ei. E agora não é doce. Oxe, eu venho tomar meu banho pra ficar sossegado. Chega aqui, tu tá e vai tomar banho. Mas é claro que eu tô... Tá sujando a minha piscina todinha. Não, senhor. Quer tomar banho? Pode dar e tomar. Se quer tomar banho o que, rapaz? De jeito nenhum. Eu quero que a minha piscina. É, pois eu não vou sair daqui, não. Ah, pois vai. Tem que sair. Ah, pois eu não vou sair, não. Não vou sair de jeito nenhum. Mandar na minha piscina. Mandar nunca é dos outros. Não, não tô mandando em nada, não. Eu só tô aqui porque me deixaram ficar aqui. Quem fez que deixou aqui? Xaninha. É o quê? Xaninha mandou ao vivo pra mamãe. Agora, agora a pessoa, a guarda-luta. Vai perguntar a ela. Xaninha, não manda aqui não. Quem manda só eu com a minha piscina, minha? Então, vai lá. Eu vou lá nesse instante. Vem aqui que a pessoa vai sair, viu? Tudo, vai lá. Se ela mandar, eu saio. Pode ir. Se ela mandar, eu saio. Agora ela mande. Vai botar ele no canto dele. Não tem condição não, Xaninha. Não tem condição. Por quê, Zé? Por que é que não tem condição? Todo mundo chega e quer mandar na minha piscina. De jeito nenhum. Eu posso tirar ela lá. Ah, tira não. Ela falou que foi você que mandou? Foi. Foi eu que mandei esse senhor. Vai tirar lá nesse instante. Ah, não vou não. Ela vai tomar banho. Espera o que ela quiser. Nada errado. Nada errado. Nada errado. Xaninha. Xaninha, isso aqui é meu. De novo, Zé? De novo o quê? É isso mesmo. O que é que tem que ela tome banho? Tem muita coisa. Não mandei você mandar ninguém. Pode tomar banho. É eu que tô enchendo. Eu botei pra encher. Eu só saio daqui quando ela encher pra eu mergulhar. É claro. É eu que tô botando a água. É eu que tô botando a água. É eu que tô botando a água. Quando vem tuas primas. É. Tu quer aquelas que vieram semana passada. É porque a vixinha nunca vem aqui. Ai, é isso. Só a priminha dele, Magalhães, que você falou. Só esperando encher. Quando encher eu vou mergulhar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Enquanto essa piscina não encher eu saio daqui. Só saio daqui pra eu dar um mergulho. Quer saber? Pode mandar ela sair. Manda ela sair? O que eu quero fazer? Eu vou tomar bem mais fuma agora. Oxe, vem, Xanil. É. Vai lá, vai. Eu vou tomar bem mais magrela. Vai dormir. Se eu não puder mandar em nada dele. Não, não pode não. Não pode não. Aqui eu mando também. Sai de medo. Sai de medo. Sai de medo. Assim. Agora, se tu ver quando as piscinas vêm. O que é que ele faz? É, imagina. Essa piscina não cabe. É. Vai só falar quando eu encher. Hoje ele vai ter que esperar. Vou dar um mergulho aqui primeiro pra poder sair. Tens de momentos na vida. Que lembramos até morrer. Passados tão... Biu? Eu queria falar com o Xanil. Você queria falar com quem, Biu? A Xanil, ó. Tá falando comigo, Biu? Hã? Não tá me vendo aqui não, Biu? Hã? Dois, Biu? Tu não tá me vendo aqui não? Olha a senhora, né? É porque só a senhora que escuta eu, Xanil, ó. Por enquanto eu ainda tô escutando. Tô cansado, Xanil, ó. Ah, cansado. Novidade, né? Eu tô cansado, Xanil. Cansado de quê, Biu? Xanil, eu tô cansado, ó. Cansado de não fazer nada, né? Tá com três dias, ó. Três dias de quê, Biu? Ei, volta aqui! Hã? Tá cansado de quê? Você tá cansado, senhora? Eu não, Biu. Você que disse que tá cansado. De quem? Você disse que tá cansado. De quê você tá cansado? Hã? Você falou que tava cansado. Cansado do quê, Biu? É a senhora que escuta aí, Xanil. Tô escutando, tô esperando você dizer. Eu fui pra o Rio, ó. Ah, pra Rio de Janeiro? Não, Xanil, é pra o Rio. Ah, pra o Rio de Água, né? Isso você quer no Rio, Biu? Ah, tem três dias. E agora que tu vai voltando. Três dias depois, Biu? É, três dias. Meu Deus do céu. Mas aí tem quatro, Biu. Hã? Aí tem quatro dedos. Não só tem três, não. Eu fui pra o Rio, ó. Sim, você foi pra o Rio daí. É o que mais velhinho, Xanil. Só a senhora que escuta aí. Eu não tinha como a senhora ir lá explicar pra ela, não. Explicar pra ela o quê, Biu? Eu não já falei pra senhora, Xanil. A senhora parece que tá viajando, ó. Não, quem tá viajando é você. Você disse que foi pra o Rio, tá com três dias e mostrou quatro dedos. Ah, não tô entendendo mais é nada. Será que foi pescar no Rio? Você quem deve saber o que você foi fazer no Rio. Se foi pescar, cadê os peixes? Ah, lembrei, Xanil, ó. Falta água, Xanil, ó. Aí eu falei, não, Margarine, fique sosegada que eu vou pegar água no Rio, ó. Aí você vai pegar água no Rio? Eu fui, Xanil, eu fui rapidinho assim. Eu digo, eu vou pegar água, não quer nem saber, ó. Tá com três dias, ó. Ah, tá com três dias. A água já deve ter chegado nessas alturas, né? Eu fiquei três dias, Xanil, lá, ó. E não enchia não, Xanil. Ah, peraí, tu foi buscar água no Rio, nessa caixa? Eu botava água, sai, e quando eu mais botava, mais saía. Eu digo, vou pegar aqui, porque eu sou insistente, Xanil. Fiquei três dias, Xanil, três dias. Aí eu cansei. Aí tu cansou? Foi, Xanil, eu cansei. Não sei porquê, a caixa não encheu, Xanil. Aí tu esperava que essa caixa encheu d'água? É, eu queria que a senhora fosse lá pra poder falar com o Margarine, ó. Eu não vou falar com o Margarine, não. Vai você. Você que arruma suas coisas, vai. Ó, presta atenção. Presta atenção, eu vou botar agora dentro da sua caixa. A caixa tá furada, Xanil? O que é que você acha? Será que foi por isso que encheu? Imagina, né, Bil? E se a caixa não carrega água, Bil? Eu faço o que, Xanil, agora? Vai pra casa e conta a verdade. Agora, não sei se ela vai acreditar, né? Ó, você não quer mais não, Xanil. Ó, Bil, eu vou deixar você. Eu não vou. Você vai chegar lá, conte a verdade. Ah, que verdade. Você que sabe o que aconteceu. É que só a senhora que escuta aí, Xanil. Tô escutando, mas vá lá e conta a magrela. Ei, volta aqui, leva a caixa. Que caixa, Xanil? Essa caixa que eu tava com ela, Bil? Eu... A senhora tá viajando, Xanil, ó. Ei, Bil, essa caixa não é minha não, Bil. A senhora tem que... Hã? Tu vai deixar essa caixa pra quê, Bil? Que caixa, Xanil? Essa aqui, Bil, ó. É que tu tava com ela, Bil. É? A senhora tem que tomar alguma coisa, Xanil, ó. Meu Deus do céu, Bil, tá ficando pior. Magrelão já acerta ele. Se fizer quatro dias que ele saiu de carro e não voltou. É hoje. É hoje que ele vai conseguir encher essa caixa d'água. Carrega água numa caixa dessa. Carrega água numa caixa dessa. E aí